Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Quem fala? Isaías do canal Desenhista de Retrato em São Paulo. Tudo bem? Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo, já vai curtindo esse vídeo, tá? Pra ajudar a gente aí. E seja muito bem-vindo. Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal que tá chegando, pessoal que tá se inscrevendo no canal. Estamos batendo a meta de mais de 600 inscritos por mês, tá? Eu tô olhando aqui no analítico, que que não sei falar esse nome. 28 dias, 618 inscritos. Cara, isso é fantástico. Graças a quem? A vocês que tá aí. A você que está aí visualizando esse vídeo, beleza? E tamo junto. Hoje vamos fazer aí, aprender como fazer um fundo super preto do desenho aí. Eu não vou fazer um desenho aqui. Fazer só uma simulação, que aqui é um desenho, tá? E eu preciso fazer esse fundo super preto. Você precisa também levar em consideração, antes de você fazer esse fundo aí, super preto, Se o seu desenho for loiro, cabelo loiro, como esse daqui, que deu uma passada aqui, você precisa primeiro fazer esses fios que tá passando aí, que tá voando, igual você tá vendo aqui. Você precisa primeiro passar o boleador, tá? Passa o boleador, aqui ó, pega o boleadorzinho. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o boleador, ó, essas partes que vai passar, você vai usar o boleador, tá? Antes de você vir pintar com o pretão, porque depois você vai precisar, essas partes que você marcou com o boleador, Você vai precisar clarear aí, tá? Bom, aí já é um tema pra outro. Eu fiz já vídeo aula aí, ensinando isso aí, tá? Eu tenho vídeos aí, ensinando aí como você desenhar cabelo e eu fiz essas demonstrações. Então, você é novo por aqui, dá uma olhada aí no canal. Mas vamos pro que interessa. Primeiro, você vai ter que apontar um lápis, tá? Não muito fino, não aponta mesmo. A gente vai precisar de um apoio mais, vamos dizer assim, de um ambiente mais duro, mais rígido, tá? Pra gente, quanto mais duro aqui a mesa, né? Não precisa colocar bloco de folha, igual eu coloquei aqui, ó. Precisa. A gente vai direto no duro aí. Claro que você precisa ver se não tem muito acidente na tábua aí, onde você está desenhando em cima. Vamos colocar uma folha. Só uma folha, acho que já dá pra gente fazer aqui. E vamos primeiro, depois de ter feito aquele processo que eu ensinei pra vocês, a gente vai com o lápis, você vê que tá deitado, tá? Lápis deitado. A gente vai fazer aí o fundo. E se você faz isso no papel todo, você vê que eu não tô apertando muito, tá bom? Por quê? Porque primeiro eu preciso fazer uma camada. Tentando algumas partes que ficou mais escuro, mais clara, a gente vai corrigindo. É claro que eu não vou fazer nesse papel todo, nesse lado todo, porque eu tô com preguiça. Mas por aqui você já tem uma noção aí. Ok, 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 ok. Eu peguei o meu meio sujo, mas pode pegar um pé higiênico aí, ó. E você vai fazer isso aqui. Não se preocupe muito com manchar, por quê? Porque a gente vai escurecer bastante. Então não vai ter perigo se acontecer alguma manchazinha aí. Não vai ter problema, porque a gente vai fazer ele ficar super preto. E eu estou no lado mais áspero. Eu tenho dois lados. Um liso, que é o mais áspero. Estou no lado mais áspero aqui. É detalhes, que aí tem gente que pergunta, né? A gente fala assim, esses detalhezinhos aí. Olha só a nossa segunda camada. A gente já pode dar mais uma insistida no lápis. E o meu braço já tá doendo. É normal, tá? Provavelmente o seu vai doer também. Oh, meu Deus. Aí tem gente que falar desnecessário essa videoaula. É, mas pode ser pra você, tá? Mas pode ter muita gente que tem dificuldades. Coisas mais simples que você imagina. Tem gente que tem dificuldade. Porque a pessoa é mais burra? Não. Porque a pessoa, de repente, ela tem dificuldade naquilo que pra você é mais fácil. Mas, de repente, ela tem facilidade naquilo que pra você é mais difícil. Então nunca subestime ninguém. Não sei se essa é a palavra certa. O potencial de alguém. Nunca. A gente tá aqui pra agradar a todos. Não, mas a maioria, né? Bom, pessoal, tem dificuldade. A gente vai... Tá ajudando aí. Você percebeu o que eu fiz aí? Passei a nossa segunda mão. Fica com os lados mais escuros, os lados mais claros. A gente faz aqui, nem aqui. Tá mais escuro aqui, mais escuro aqui. Você corrige aqui. A nossa intenção é escurecer. Então, por que não corrigir aqui? A gente pode até dar mais uma insistida aqui, já que a gente vai escurecer mesmo. Então a gente pode aproveitar aqui, antes de passar pra nossa segunda etapa, a gente já pode dar mais uma insistida aqui. É... Por a... Como se diz? O recipiente que eu tô fazendo aqui em cima é duro. Ele... A tonalidade, é claro, vai chegar mais rápido. Mas vai ficar algumas falhasinhas em alguns pontos. Por quê? Porque é duro. E o lápis, ele não vai tá preenchendo bem, por causa que ele não tem um amortecedorzinho, vamos dizer assim, né? Que é o papel que faz essa amortecer um pouco. Mas aí a gente pode, depois, dando os toques finais, a gente vai colocar mais papel embaixo, pra ficar mais macio. Mas por enquanto a gente tá preocupado aí com a tonalidade. Acho que é que ela fica bem escura. E pra isso precisa ser um ambiente rígido. Tá? O usador aqui é a taba e simplesmente um papel. Olha só. Estamos chegando aonde a gente quer chegar. Tá bom? Agora, Isaías, papel higiênico de novo? Pode ser de leve. De leve, porque senão ele tira o que você fez. Então, de leve. Por que não direto já usar o pincel? Pode ser também. Você já poderia estar usando o pincel nessas... Nessas... Nessas ter... Segunda, né? Nessas ter... Terceira, já? Acho que nessa segunda opção, camada, eu já poderia estar usando o pincel. Mas vamos deixar pra usar o pincel depois. Vamos passar mais uma. O lápis já... Já... Esse motoqueiro... Isso aqui é pra você... Reutiliza toco de lápis pra fazer esse processo. Música Música Vamos passar agora o pincel. Tô com um pincel aqui, cerdas duras, esse pincelzinho aqui, ó. Ele era maior, eu cortei ele. Ele é bom pra poder pegar esses... Pra fazer esses detalhes mais rígidos, que precisa de uma... Pressionar bastante. Olha só que bacana. O pincel, ele não está tirando o preto. Ele está só fixando. Né? Poderia ter feito isso desde o começo? Não tem problema. Poderia ter feito, tá? Não tem problema. Por quê? Porque não vai ter problema manchar. Porque o fundo vai ser super preto. Então, já que vai ser super preto, a gente não vai ter problema com mancha. Tá bom? Mas, quando se trata de um fundo mais claro, você não pode usar o pincel. Tá bom? Porque senão vai ficar manchas aí no meio. Já expliquei em um vídeo aí. Tudo bem, Zéia. Você fez aí o fundo preto, mas você percebe que na câmera vocês dá pra ver? Olha como fica. Cheio de textura. A gente não quer textura, a gente quer liso. Será que é possível? A gente vai tentar. Essa textura faz também por causa do papel e também esse fundo aqui. A mesa tá muito dura. Então, a gente vai arrumar um lugar mais macio. Então, eu peguei aqui um bloco. Desculpa aí. Um bloco aqui, um caderno que eu peguei aqui. A gente vai desenhar em cima dele. A gente vai pintar em cima dele. Porque agora a gente quer mais preencher essas vagas. A cor já está. Então, na verdade, já está bacana. Se você quiser mais preto do que isso, você faz, insiste mais aqui. E aí, tem gente que pode dizer. Por que não usou o canetão aí? Uma caneta marcador, né? Poderia estar usando a caneta marcador. Mas, para desenho realista, não é legal. Por quê? Porque com a caneta marcador, não dá para você fazer aquele processo que eu falei do cabelinho que passa. Não dá para você fazer. Estou sujando meus desenhos e tudo. Não dá para você fazer esse processo aqui com a caneta marcador. Porque a caneta marcador não apaga. Ela não faz. Não tem como você fazer efeito com ela. A não ser que você vim com uma caneta branca. Já é outro estilo. Você pode fazer isso também, mas com a canetinha. Você pode fazer... A minha caneta branca está aqui. A não ser que você for usar depois uma caneta que risca branco. Eu vou até botar ela para você ver. A Gelly. Gelly. Sei lá o nome. Ela é risca branco. É bem bacana essa caneta. Se você pintar tudo com o canetão, depois a que você passar, sair aqui com o branco. Mas aí fica complicado. De repente você quer fazer uma tonalidade mais cinza. Mas aí pode ser que você não saiba manusear essa técnica. Que tem como você riscar com o branco. Depois que a caneta riscar, secar. Você vem com um esfumaçadinho ali com lápis na gramatura. Mas aí é outra história. Outra visual. Mas não vai ficar grande. Vamos brincar. Vamos por aqui. Tá bom? Continuando aqui com o lápis 6B. Eu dei uma segunda lá. Uma quarta. Não sei onde é que a gente já está. Passei de novo aqui. Beleza. Agora a gente vai continuar aí. Com mais carinho. Mais capricho. Com um ambiente mais macio. Local mais macio. Você percebe aqui. Que a gente já preenche melhor. Tá? A textura. Ela já some mais. Por causa que tem um amortecedor. Vamos dizer assim. Embaixo do papel. O fundo preto. Ele deixa o desenho mais. Valoriza muito o desenho. Isso é verdade. Dá trabalho. Mas. O desenho é mais dinâmico. Você vê que está vindo um brilho. Esse brilho aí. Esse brilho. Ele some. Quando você. Aplica o verniz. Verniz. Você pode ver que não fica totalmente preso. Fica tipo um cinza. Aí não fica legal. Então você aplicou o verniz. Né? Ele fica. Ele já some esse brilho do grafite. Fica mais preto. Lembrando que você pode colocar a mão em cima de um papel. Para você não sujar. Não manchar. Eu estou fazendo assim com essa facilidade. Porque eu já tenho já prática. Mas você pode ser que se você faz isso aqui. Você vai manchar todo o seu desenho. Toda aí o seu. 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 Sua arte. Então. Esse vídeo aqui. É a pedido de um. De um inscrito. Que eu me esqueço agora o nome dele. A pessoa que pediu isso aqui. É. Eu vou fazer também depois. Uma videoaula. Como fazer. É. Fundo. Desfocado. Desfocado. Aqueles que há. Que as câmeras profissionais aí fazem. Quando tiram. A foto. Da pessoa. Né? E foca. Ali. A figura principal. Que a pessoa quer. Né? E as outras imagens. Ele fica desfocado. Tá? E a gente quer fazer esse efeito aí. Desfocado aí. Com o lápis. Se você ver. Que tem muito risco. Em uma direção. Tá? Em uma direção. Que é uma coisa também. Que eu devia ter feito. Também. Você pode fazer assim. Desde o começo. Não tem problema. É você. E pegar. Um sentido. Depois você muda o sentido. Você faz aí. Todinha assim. Tá? Você fez ele todo assim. Agora eu vou fazer todo assim. Mudando o sentido. Pra tirar aqueles riscos. É. Aí você vai vendo que já está. No último tom aí. Perceber que ficou marca. Você volta para o sentido normal de novo. Se você ver que ficou risco assim. Você faz assim. Sentido contrário. E se você ver que o risco está. Assim. Você faz. Você passa o pincel. Assim. Beleza? Olha aí cara. Depois você verniza. Esse brilho aí. Com lápis exibir. Tá vendo? Show de bola. Eu peguei o lado mais texturado do papel. Mas. Mesmo assim. Ficou bom. Então é isso aí. Cara. Curte esse vídeo. Meu filho. Deixa seu like. Tem gente que está curtindo errado. Tem gente que está curtindo assim. Ó. É assim. Bebê. Ó. Não é assim. É assim. Cara. Pelo amor de Deus. Né? Ó. E confere. O YouTube. Ele está vacilando. O YouTube. Ele não é meu amigo. Vou falar com vocês. Então confere. Se realmente você é inscrito. Confere. Se você realmente curtiu o vídeo. Tá bom? Fundo preto. Bacana. Depois eu vou ensinar aí. Outro vídeo aula. Como fazer outros modelos de fundo. Tá diferente. Tá bom? Esse aqui ficou o preto que a gente fez. Depois eu vou estar fazendo um vídeo aula aí. Mostrando aí. Como fazer. Uns fundos aí. Bacana. Diferente. Com efeitos. É. Diferenciado. Ok? Então é isso aí gente. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Dedão sujo aqui. Oh meu Deus. Vai debilir de você. Tá nas suas mãos esse canal. Tá bom? Vai. Clica aqui ó. Clica aqui ó. Não tenha medo. Não tenha medo. Não vai levar nem choque. Ah desculpa. Você já é inscrito. Desculpa aí. Não sabia. Bom. Mas se não for. Não tem jeito. Tem que clicar aqui ó. Clica nesse. Clica nesse. Nessa carinha aqui ó. Clica né. Deixa Deus te usar meu querido. Não tem jeito. Tchau.